E na cozinha, não vou nem contar pra vocês, vocês sabem que eu tô aqui sem aparelho, aí vocês já sabem por que é, né? Mas é porque a Maria Silva, pelo amor de Deus, Maria, como é que tu faz um negócio desse comigo, mulher? Logo essa hora da manhã, Maria, me obrigou a comer os macarrons. Na hora que tu chegou, tu já... Na hora que eu cheguei, ela, você vai comer, você vai comer, é o que que eu posso fazer? Comi! Tudo bom? Bom dia, Maria! Bom dia! Gente, que delícia de macarrons! Maria, pelo amor de Deus, quanto tempo que você trabalha fazendo, Maria, já? Na verdade, eu faço vários outros produtos, né? Então eu trabalho com confeitaria há mais ou menos uns 3 a 4 anos, quando eu finalizei a minha faculdade de gastronomia. Ah, você realmente estudou pra esse mundo, Maria? Eu me formei em gastronomia na Facide, em 2018, e foi lá que eu tive a primeira, o meu primeiro contato com o macarrão, porque a professora fez uma aula, né, prática de macarrão. Eu até então, eu não conhecia. Então ela fez esse doce, eu fiquei apaixonada. Você se apaixonou? Eu adoro! Mas assim, eu trabalho atualmente de casa, minha loja é online, né? Coloca o Instagram logo da Maria aí, porque eu já fiquei assim, gente, vocês precisam conhecer esse macarrão da Maria. E assim, eu trabalho com bolos caseiros, bolos de aniversário, salgados, tem uma infinidade de produtos. O macarrão é só um dos meus produtos. E olha, vou te dizer, Maria, então você tem que trazer logo os outros, por favor. É amanhã que você volta? Pode ser. Bolo de cenoura, eu tô com bolo de cenoura pra vir fazer. Bolo de cenoura amanhã? Pode ser. Ô, Daniela e Marina, por favor, pelo amor de Senhor. Maria, eu tô encantada. Porque macarrão é um, é uma iguaria, vou até dizer que é uma iguaria, porque é um doce muito fino e não é todo mundo que sabe fazer. Ele é um doce que, ele é famoso pela sua dificuldade de fazer, né? Ele é um doce que, apesar de todo mundo pensar que é da França, ele não é um doce da França. Não é francês? E da onde é, Maria? A primeira, reza a lenda, que as primeiras aparições desse doce foi na Itália. Então, assim, lá ele era feito apenas as bolachinhas, sem cor, sem recheio. Então, no casamento de Caterina e de Médici, foi levado esse doce pra festa. E recheado. E recheado. Aí lá, as confeitarias deram cores, recheios. E assim, ele ficou famoso na França, por isso todo mundo precisa da França, né? Então, assim, ele é famoso no mundo inteiro, então ele é um doce bem clássico. É, realmente a gente encontra em todos os lugares, já passei por alguns lugares, sempre tem um macarrão. Sim, sim. E ele é um doce que você pode rechear e com infinidades de recheios, né? Maria, eu vou ter que fazer o seguinte, como você tá falando do recheio, eu vou ter que morder pra mostrar pro pessoal de casa como é o recheio, entendeu? Ó, e a... Esse é um recheio de ganache de chocolate nobre. E você pode rechear com geleias... Vocês ficaram com água na boca. Com brigadeiros. Você pode rechear com infinidade de recheios. Maria, um dos melhores que eu já comi, de verdade. Que bom, obrigada. Um dos melhores macarrões que eu já comi na vida. Eu comendo, a minha boquinha enche d'água de novo pra comer mais. Bora aprender a fazer? Vamos aprender a fazer. Gente, coloca aí na cartelinha na TV, pra gente compartilhar com o pessoal de casa, ó. 100 gramas de clara, 150 gramas de açúcar cristal, 125 gramas de farinha de amêndoa, açúcar de confeiteiro e o corantezinho pra dar a cor, né? Isso. E a ganache de chocolate meio amargo, que é o recheio que a Maria fez, mas como ela falou, pode fazer do que você quiser, né, Maria? Sim, do recheio... Já comi uma vez um de bacuri. É gostoso, mas esse seu tá melhor. Então, assim... Vamos lá, como que a gente começa, Maria? Vamos falar aqui do modo de preparo. A gente vai fazer primeiramente um merengue. Existem três tipos de merengue. O francês, o italiano e o merengue suíço. Eu vou utilizar aqui o merengue suíço, eu gosto porque ele vai em banho-maria. Qual a diferença do merengue suíço e ele vai em banho-maria? O merengue suíço vai em banho-maria, ele dá uma estruturação melhor. Ligou aqui, Maria? Deixa eu ligar aqui embaixo pra você. Vai falando aí, enquanto eu me abaixo aqui pra poder ligar. O merengue francês é uma clara que vai com açúcar cru na batedeira, você vai batendo. E o merengue italiano, você faz aquele mel de açúcar e vai batendo as claras. E, Maria, nunca tinha ouvido falar, pra mim era tudo igual. Não, tem a técnica. Pois vamos fazer esse hoje aí, vamos lá. Hoje a gente vai fazer o... O merengue suíço. Hoje o merengue suíço, pronto. Aí vai esquentar e a gente vai levar aqui em banho-maria as claras juntamente com o açúcar. Aqui nós temos... Claras e o açúcar. Claras e o açúcar. Aqui nós temos a farinha de amêndoa. A farinha de amêndoa é bem importante quando for comprar, porque tem umas farinhas de amêndoa que elas são falsas. Então... Ai, é, Maria? É, então não vai dar certo se, dependendo da farinha. Ela é mais oleosa, aqui não é verdadeira, ela é mais oleosa. Aqui eu já tenho... Tá bem soltinha, tá parecendo uma farinhazinha. Aqui eu já tenho tanto por tanto de farinha de amêndoas com açúcar de confeiteiro. Você já misturou? Já misturei tudo. Já tá peneirado. É importante que penere. Se a farinha for um pouco mais grossa, você pode até passar no triturador, no multiprocessador. Porque realmente não tem como ser assim, bem fininha, né, Maria? Aí você peneira, pode peneirar até duas vezes, dependendo da farinha, se for muito grossa. A Maria falando, a Maria ensinando e eu comendo. Então aqui eu já tenho, a gente fala tanto por tanto, porque é a mesma quantidade. Mesma medida, né? De farinha, mesma medida de farinha, mesma medida de açúcar de confeiteiro. Eu adoro a Maria, porque ela tá ensinando você aí de casa. A fazer de fato o macarrão, então você pode começar um novo negócio. Pode sim. Revendendo macarrons. E vai ser assim, um excelente ganho, porque tem um custo-benefício pra você. E tá aí, ó, o Instagram da Maria pra você já seguir. Maria, começa aí, já já eu volto aqui de novo pra gente ver como é que tá o passo a passo do nosso merengue. Nunca tinha visto assim. Adoro quando traz novidades assim na cozinha. Fico encantada, Maria. Esse é o merengue suíço, é ótimo. O merengue suíço. A gente vai mexendo aqui sempre pra não deixar cozinhar as claras, tá? Ah, eu acho tudo de bom. Que massa, viu? A Maria foi lá bater o nosso merengue. Achei chique. Merengue suíço. Menino, te mete um negócio desse. Deixa eu tirar a panela do fogo, Maria. Mulher, deixa eu tirar a panela do fogo. Tirar a amarela do fogo aqui, né? Ela derreteu lá o açúcar. Só esperou derreter. Aí foi bater lá, né? Maria, deixa eu ver o que você tá fazendo. Que eu vi faz hora ela mexendo aqui. Maria, aqui foi o nosso... É o merengue. Eu comecei a colocar porque, assim, é importante que o merengue, a partir do momento que você termina de fazer, você já faça a macarronagem, porque senão o merengue vai perder a estrutura. Já entendi. Entendeu? Então, assim, a macarronagem é isso. Você vai misturar a farinha muito delicadamente aqui no merengue. E aí ele vai chegar ao ponto, quando ela estiver caindo, a farinha estiver toda misturadinha, toda homogênea. Vai mexendo devagar mesmo, né, Maria? É, bem lentamente. Coloca o Instagram da Maria aí, minha gente. Maria, você assiste o nosso programa? Sim, sim. Ah, é? Ai, que... Gente, eu amo quando diz que assiste o bom demais. Ontem eu mesmo vi a menina fazendo aqui, aquela moça fazendo aqueles docinhos de leite de pó. Gente, eu fico pra morrer, quando eu fiz a gente, você vai ter uma bestada, eu disse assim mesmo, e aí eu babo mesmo. Eu babo mesmo. Ó, aí aqui, assim, ó, o processo da macarronagem, ele ficou nessa forminha aqui caindo, lentamente, ó, ele já tá pronto. Maria, mulher, tu disse que era demorado, eu achei tão rápido você fazendo. Meu Deus do céu. E aqui... Agora vai fazer, Stefânia, caiu o mundo. Aí aqui tem a questão dos tapetes, né, aqui. Como é isso, Maria? Ó, eu sempre eu gosto de utilizar esse tapete, que ele é de teflon, ele é o melhor. Já tentei com esse, esse aqui é um tapete de silicone. Esse é silicone, ó, gente. A gente encontra aí nas lojas de confeitaria, na Shopee. Tem loja de confeitaria, né? Sim. E especificamente pra fazer macarrão? Macarrão, pão, qualquer, qualquer bolo, espanho, doce, biscoito. Aí esse aqui também é pra fazer o macarrão? Também. Aí aqui a gente pode fazer as marcações pra ficar tudo certinho. Esse aqui já foi muito utilizado, ele é reutilizável. Você pode lavar, guardar e o reutilizar. Esse aqui também, ele já vem com as marcações. Com as marcaçõezinhas, né? É, papel manteiga não é bom. Eu quero um macarrão bem pequenininho, Lucas. Bem pequenininho. Bem pequenininho, desse tamanho assim, pode ser, por favor? Tem, tem recheio de bolo que a gente faz um macarrão do tamanho do bolo. Tipo, o bolo é 15 centímetros, aí você faz e coloca o recheio do bolo, intercalando com o recheio. Maria, já vai ser o bolo do meu próximo aniversário. Recheio de macarrão, combinado. Recheio de macarrão, por favor. Pronto. Então, o que você faz agora, Maria? Aqui a gente vai levar aqui na manga e fazer só... Quanto tempo de forno, Maria, que a gente coloca? De 15 a 20 minutos, é importante a questão do forno. Não é qualquer forno. O forno, a gás, ele não é muito bom. Ah, não? Não. Mas dá pra fazer, mas depois de muito teste. É mesmo? O forno elétrico... É por isso que as pessoas dizem que é difícil, né? É difícil. Ah, entendi. O forno melhor é um forno turbo elétrico, que ele tem uma ventoinha que ele vai circular tudo direitinho o ar e vai assar tudo igual. Agora, tem um forno elétrico mais básico, no caso é o meu. Que dá um pouquinho mais de trabalho, mas também a gente consegue fazer. E como funciona? Porque tá sensacional. E aí você coloca com o forno pré-aquecido numa temperatura de 120 graus. Quanto tempo? De 15 a 20 minutos. O macarrão, ele vai estar... A partir do momento que ele cria essa sainha... Ah, e olha só, gente. Essa sainha aqui, né? É. Ele criou a sainha, aí mais uns 5 minutos ele vai estar bom. Eu vou comer só esse daqui, mas é só pra eu saber como é. Ele tem a casquinha por fora e dentro ele é molhadinho. Parece um brownie, um brownies, só que é macarrão, né? Mas por que eu falei brownie? Porque em cima é casquinha e dentro é úmido. Ah, meu Deus, tô encantada aqui com a Maria. Tô de volta com o nosso, bom demais. Só dizer uma coisa pra vocês. Sumiram todos os meus macarrões daqui. Vocês me perguntaram pra onde é que foi? A Daniela e a Marina que comeram. Comeram meus macarrões, mãe. Eu, hein? Maria, esconde esse aí pra não dizer que sou eu. Opa, foi a menina que comeram tudo. Minha gente, mas os macarrões da Maria fizeram tanto sucesso. Ah, mas tem bem aqui outros, bem aqui, ó. Pra rechear. Eita, olha isso, a menina. Eita, Maria, meu Deus do céu. Bom, Maria, a gente vai, você vai mostrar aqui ou não precisa mostrar? Não, não precisa. Então deixa aqui pra gente não coisar, né? Não estragar a nossa massa. Vamos só mostrar como que você recheia. Aqui a gente vai pegar aqui. Aí é de ganache, né? É, aqui é um brigadeiro. A ganache como que faz? Faz de brigadeiro normal, Maria? Como se faz de brigadeiro? A ganache, ele é um chocolate e um creme de leite, um líquido. Pronto, entendi. E também pode fazer do recheio que você desejar. Do recheio que desejar. Aqui é um brigadeiro. Aham. É, um brigadeiro de chocolate. Olha isso, a menina. Então a gente vai fazer isso. Olha só, Maria. Se for colocar uma geleia, pode fazer uma barrinha e colocar bem no meio. No meio, né? E aí a gente vai e faz aqui a união das duas bandas. Deixa eu ver se tá bom, Maria. Eu acho que esse aqui não tá muito bom, não. Pode, vou testar. Vou testar, vou testar, vou testar. Meu Deus do céu, Maria. Maria, minha gente, isso aqui não tá normal. Não tá normal, não. Meu Deus, Maria, por que que tu queria trazer esse negócio hoje pra cá? Tá cheio. Minha gente, coloca o Instagram da Maria aí, aí vocês vão ter que provar e vão ver que realmente o que eu tô falando é, assim, uma coisa surreal de deliciosa. Eu comendo e a boca enchendo d'água. Delicioso, Maria. Vamos mostrar mais aí, pessoal de casa? Deixa eu dar um abraço na Maria. Maria, achei sensacional a sua participação aqui hoje, viu? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um... Vamos lá. Vai lá. Pode ir. Ó. Certo, Maria? Hum, hum. Opa. Quase. Aí eu sou. E não aperta, né, Maria? Só um pouquinho. Um pouquinho. Pronto. Tcharam, acertei, ó. E daí faz da cor que você quiser, do jeito que você quiser, né, Maria? É importante que o corante tem que ser... Eu gosto do que é em pó. Hum, hum. Porque se colocar o líquido, ele vai desbotar. Então, aquele corantezinho em pó é o melhor. E pra desgrudar da forminha, Maria, ela desgruda rápido? Rápido. Inclusive, naquele tapete teflonado, você vira o papel, o tapetinho, ele já desgruda depois de frio, né? Depois de frio. Ah, então tem que esperar esfriar também, né? É, esfriar um pouquinho numa tela, tá bom? Gente, fiquei encantada aqui com os macarrons, viu? Maria, muito obrigada. Deixa eu te dar um abraço aqui. Eu quebrei apertando aqui o negócio. É, olha aí o Instagram da Maria pra você provar e vocês vão ver que eu tô falando é verdade, viu? Maria, um beijo. Volta mais vezes aqui pra gente. Meninas, ela disse que já vem amanhã pra trazer um bolo de cenoura. Ah, meu look de hoje, moda blackout. Gostou? Dá um pulinho das nossas lojas. Beijo, meus amores. Amanhã a gente tá de volta com mais Bom Demais. Tchau, tchau. Música 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 Tchau, tchau.